Você tá fazendo o que? Isso, banana, depois girassol, aveia. Agora a tampa tá lá, pega lá a tampa, lá, vovó esqueceu de pegar, lá. Vira aí, apertou? Você apertou? Aperte bem? Pronto, agora volta aí no liquidificador. Tira a mão, tira a mão. Pronto. Agora basta. Esse é o mingau para o café da manhã. Pode ser usado tanto no prato, como no mingau, como também num copo. O prato vem e agora vem frio. Pronto. E agora sirva aqui no prato. Não, eu vou botar o seu no... Bote no copo. Abra o copo. Guigui preferiu no copo. Vamos lá, abra aqui. Abra. Contrário. Tá escorregando? Aí. Tá usado, tá usado? Não. Tome. Coloque no copo. Tudo. Uhum. Não precisa bater não. Basta virar. Se bater, pode derramar. É, só virar. Pronto. Virou. Pronto, chega. Chega. Agora tampa. Repetindo, pode ser no prato ou pode ser no copo. Pronto? Quer dizer alguma coisa, Guigui? Não? Pronto. Bom dia para vocês. Tchau.